Flá da Zique Oh, está tão quente hoje! Está muito frio! Oh, está tão quente aqui! Oh, está muito frio! Ah, não faça isso! O frio é melhor! Não, quente é melhor! Está muito quente! Frio! Quente! Frio! Quente! Frio! Esse é o meu quarto frio! Ah, esse é o meu quarto frio! Meu quarto quente! Hum! Ufa! Ah! Gelo! Ok! Vamos! Ei, Vod! Ah! Ah! Frio é melhor! Quente é melhor! Brinquedos, brinquedos! Meus novos brinquedos! Meu carro! É gelo! Ahá! Mamãe, pode me ajudar? Ah! Ah! E é claro! Ok! Uau! Isso é magia de verdade! Uau! Obrigado, mamãe! Quente é importante também! Sim! Ouch! Ouch! Ah! O gelo vai ajudar! Aqui! Oh! Uh! O gelo! Ufa! Obrigada, Vlad! O gelo é útil! Hum! Estou com fome! Ah! É hora da pisar! Oh! Não! Você pode me ajudar, mamãe! Pra você! Ah! Obrigado! Muito gostoso! Quente também é ótimo! Uhum! Oh! Não! Ah! Uh! Lava? Ai! O chão é lava! Ah! Socorro! Vlad! Mamãe, preciso de ajuda! Vou te ajudar agora mesmo! Vamos! Vamos lá! Vamos! Aqui! Aqui! O frio é importante! Obrigada, Vlad! De nada, mamãe! Uhul! Não! Não! Quente é muito importante! E o frio é importante também! Tem! Ah! 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 Frio! Sempre é melhor! Ah! Ah! E aí? Uau, legal! Uau! Um, dois, três! Uhul! Na-na-na-na-na! Uau! São bolas de imã! Uau! Oi, Nicky! Legal! Uau! Uau! Oh! Nicky, vamos enganar a mamãe! Sim! Sim! Uhul! Uhul! What? Uhul! Oh, no! Ha-ha-ha! O que é isso? Mamãe, ajuda! Hã? Ai, ok! Vamos lá, vamos! Run! Hã? O que é isso? Não! Oh! O que? Cadê o refri? Uh! Ah, meus meninos! Hã? O que é isso? Niki! Ei, o que aconteceu? Upsi! Au! Ah, meu amor! Uhul! Sim, sim, sim! Hã? Vá! De hora do almoço! Ok, mamãe! Bem, vamos lá! Vamos! Joga, acabou! Joga, acabou! O que aconteceu? Estava jogando! Ah! O que aconteceu com o mediótico? Desculpe, Vlad! Hum, mamãe! O que aconteceu com o meu telefone? O que aconteceu com o meu telefone? É uma piada? Olá! Hahaha! Não! Meninos, meus cookies estão prontos! Oi, é pra vocês, meus queridos! Obrigado! Não são biscoitos! Sim, são imãs! Ah, é uma piada! Ah, querido! Oh, yeah! Oh, não! Oh! Puxou a lava! Ah, ia! Não! Ah! Me ajude! Me ajude! Ah! Me ajude! O que eu preciso te ajudar? Oh! Oh, oh! Bombeiro pra salvar o dia! Oh, yeah! Eu tô aqui! Diga adeus, lava! Obrigado, Vlad! De nada, Nick! Eu vou bem! E você? Ah, sim! Eu vou estar lá! Hum, qual vou escolher? Oh, policial! Polícia pra salvar o dia! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oi! Isso significa não fazer lixo! Oh, yeah! Sinto muito! Ah! Multa de dez reais! Ok! Desculpe! Oi! Oh, eu preciso de um médico! Me ajude! Oh, yeah! Ajuda! Ajuda! Nick precisa de ajuda! Hum, qual vou escolher? Médico! Tadã! Doutor Vlad pra salvar o dia! Uhul! Oh, yeah! Oi! O que aconteceu? Machuquei minha perna! Tenho algo pra você! Ah-ha! Mais cinco! Obrigado, Vlad! De nada, Nick! Ei, Cris! Eu sou tão pequeno! Pra onde você me está levando? Meninos! Podem me ajudar? Vamos! Vamos! Podem me ajudar! Oi! Atré! Oh! Ups! Oh! Hum! Gostoso! Obrigada, meus queridos! Oh! Nick! Você pode me ajudar com o Chris? Precisamos alimentá-lo, ler livros, brincar, pintar, jogar futebol e dormir Oh, ok mamãe Papi, eu quero dormir É um leão, é um macaco, é um elefante Ler livros, ok Sei, sei papai Cris, vamos jogar Oh, tenho uma ideia Agora você está pronto Oh, gatinho Vamos pintar Ai, você quer pintar? Ok, vamos Basta escolher o seu carro, que carro você quer? Oh Ok Cris, veja Cris, veja, é meu estilo A pintura está feita Ei, Cris Senti minha falta Jogar futebol, ok Meninos, hora do almoço, venham pra mim Vamos, vamos, vamos Hora do almoço Toma o seu lugar É pra você, Nick E pra você, Cris Bom apetite Alimentar, Cristian Ok Oh, meu querido Obrigada Ok Boa noite, Cristian Vá dormir? Ok Mamãe, eu consegui Obrigada Você é um irmão tão bom Sim Hã?